Ei, meus amores! Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui nesse canal e eu nem preciso dizer sobre o que é este vídeo, né? A pessoa vem toda caracterizada, né? Pra gravar vídeo de carnaval. É isso aí, galera! Tô toda caracterizada. Hoje tô com a minha primeira fantasia, com a minha primeira sugestão batendo no dente, com a minha primeira sugestão de look pro carnaval. Vou mostrar agora pra vocês. Já tô caracterizada. Tô aqui na Riachuelo. Hoje a gente vai fazer um especial de super-heróis, gente. Porque tem um monte de super-herói aqui, um monte de fantasia de super-herói e super-heroína, claro, né? Mas... Atando o dente, de novo. Tá difícil. Vou fazer um batom vermelho? Não sei se deu muito certo, não. Enfim, super-heroína, super-heróis. Vou mostrar tudo pra vocês. O primeiro look tá bem sugestivo, né? Eu trouxe... Gente, a melhor coisa que eu fiz foi trazer a minha tiarinha, sério. Vou mostrar o primeiro look pra vocês. Tá arraso, tá babado. Vamos lá comigo, porque esse vai ser super-especial esse... Esse vídeo. Porque tem tema, né, gente? Tem tema de super-heróis. Vários heróis lindos, maravilhosos. Ai, meu Deus, tô ansiosa. Eu trouxe um monte pra cá de lookzinho de super-heróis. Então, bora pro vídeo. Segura que eu tô nojo com a minha capa do Batman, hein, gente? Olha só. Vem uma capa aqui atrás, gente. Ela é removível, tá? Pode tirar se quiser. Mas olha que lindo esse primeiro look. Muito mulher-gato de Batman. Mas e a Batman, na verdade, não é mulher-gato, né? Ó. Só que eu trouxe minha orelhinha. Não é daqui da Rachel, eu já vou falar, tá? Não sei se aqui tem, não vi, mas é minha. Eu trouxe de casa. Ó. Olha que lindo que ficou. Esse aqui é um body do Batman e esse aqui é uma hot paint, ó. Tá? Só que assim, eu usaria uma capa que cobrisse mais a frente, assim, sabe? Mas como a gente não tem essa opção de hoje, então vou mostrar pra vocês como que ficou, tá? Mas vocês podem colocar um shortzinho, vocês podem colocar outra opção. Não precisa ser a hot paint igual eu tô com ela aqui, tá? Mas é que eu gostei muito, ó. Tinha essa hot paint prata e eu achei que combinava com o look do Batman, entendeu? Com essa cor aqui de... Com essa cor cinza aqui, ó. Parece que tem músculo, né? Só que é tipo músculo. Ela vai ser de homem, mas é de mulher e eu que tô usando. Deu certo, tá um pouco manchadinho, mas é aqui da loja mesmo. Já tava manchado. Olha que linda essa opção. Ai, eu amei, gente, sério. Tô me sustentando muito Batman. Muito o Batman, porque essa fantasia é do Batman, não é do mulher gato, entendeu? É do Batman. Tipo, Batman mulher. Podia ser do mulher gato, né? Será que é do mulher gato? Acho que não é Batman, porque tem uns músculos aqui, ó. Não tem como. Mas eu amei, primeira fantasia. Já amei, já usaria super, só trocaria a capa por um cardigan ou um colete. Porque ia ficar bem melhor, né? E aí ia tampar mais aqui essa parte de baixo, que eu já não gosto muito de ficar assim, toda ousada pela rua, não. Não gosto. Mas já gostei da primeira opção. Olha que lindinha. Vocês gostaram? Bora com um lookzinho mais basiquinho, gente. Mais bonito também, ó. Isso aqui tava na vitrine. Essa blusa. Na vitrine não, no manequim lá na porta. Esse shorts eu tô apaixonada. Gente, olha que shorts lindo. Como vestiu super bem. O shorts tá R$89,90. E aí essa blusinha aqui, que tá escrito Haller King. Eu nem sei se tem algum super-herói desse aqui, gente. Pra falar a verdade, eu acho que é da Lerquina. Sei lá. A look. Mas enfim, ó. Tava lá no meio dos super-heróis. Aí eu peguei esse look aqui pra mostrar pra vocês, que eu gostei bastante. Eu não sei o preço desse aqui. Ah, R$39,90 a blusinha. Ó. Ficou bem legal. Eu gostei muito dessa opção. Ó. Que lindo. Aí aqui eu coloquei... Ó. Eu mesma que amarrei, tá? Porque ele, na verdade, ele é um croppedzinho. Mas eu quis fazer essa amarraçãozinha pra ficar mais bonitinha. Até porque tava no provador assim também. No provador não. Na vitrine tava assim, ó. E aí eu gostei bastante desse look, tá? É um especial de super-heróis. Mas eu acho que é da Lerquina isso aqui. Porque tem um negócio de copas e ouros aqui, de baralho e tal. Posso estar certa? Posso. Também posso estar errada. Mas é isso, ó. Primeiro look. É esse aqui, ó. E eu gostei bastante. Vou chegar mais de pertinho pra vocês verem a blusa e o shorts. Só aqui, ó. A luz tá bem boa. É isso. Primeiro look aí da nossa seleção. Realizado com sucesso. Primeiro não, né, gente? Mas é esse aqui, ó. Mais uma opção. Olha ela de hot paint de novo, gente. Mas poderia ser um shorts jeans, tá? Coloquei hot paint. Isso aqui é o quê? Capitã Marvel. Acho que é isso o nome. Nossa, a pessoa nem sabe o nome. Mas é assim, ó. Capitã Marvel. Capitã Marvel. Ó. Acho que é a Mulher de Ferro, sei lá. Olha só, gente. A pessoa não entende nada de desenho, né? Mas olha que lindinho esse body. Esse aqui eu tô apaixonada. Eu achei ele muito lindo. E aí combinei de novo com a hot paint, tá? Mas pode ser com short jeans, tá? Vou mostrar opções com short jeans também. Porque nem todo mundo sente confortável de usar hot paint, né? E eu não sinto, não. Sempre, assim, confortável de usar hot paint. Mas olha que legal que ficou. Fica bem bonitinho. Mostrando pra vocês, assim. Bem legal. Dá pra colocar capa também. Esse aqui não vem capa, ó. Tão vendo? Esse aqui é sem capa mesmo. Ó. Não tem capa. Mas ele é mais bonito que o outro. O tecido desse aqui é melhor. É aquele tecido de body mesmo, sabe? Que aí dá pra usar na piscina. O que é muito legal. Mas, ó. Ficou bacana esse look. Eu gostei. Gostei desse aqui também. A luz não tá muito boa aqui hoje, gente. Isso é o que tá acontecendo? Mas dá pra vocês verem, né? Ó. Capitã Marvel arrasando aí. Mais uma fantasia. Eu colocaria um cardigan por cima. Alguma coisa do tipo. Ou até mesmo uma saia. Sabe aquela saia que eu mostrei no outro vídeo da Riachuelo? Uma saia de tule. Ia ficar muito legal aqui. Mas eu não achei a saia de tule aqui nessa loja. Porque eu tava em outro shopping. Eu tava no... No... Não, não é parque shopping. É Pátio Belém. E hoje eu tô no Boulevard. E aqui não tem muita opção ainda de carnaval. Não tem aquela saia. Eu não achei. Mas eu gostei. Gostei dessa opção. Também ficou bem legal. Bora pro próximo super-herói. Olha só esse look aqui bem basiquinho, gente. Da Mulher Maravilha. Tô topando? Mas ficou bem básico, né? Não sei. Talvez combinando com uma outra... Com aquele shortinho e a saia de tule por cima. Sabe? Aquela hot paint. Eu acho que ficaria mais legal. Mas não tem a saia de tule aqui. Mas aí eu combinei com jeans mesmo. Um look bem básico. Aí a gente pode colocar alguma coisa, né? Eu nem coloquei a tiarinha. Mas aqui valeria uma tiarinha de estrela. Alguma coisa assim, né? Não uma tiarinha de gatinho. Mas olha que lindinha essa brusinha. Da Mulher Maravilha. Bem maravilhosa, ó. Linda, real. E aí eu combinei com esse shortinho que tá R$89,90. É meu número, mas não ficou muito perfeito, não. E a blusinha R$29,90, ó. Mas ficou muito bonitinho. Bem básico, né? Não sei se... De todos esse é o mais simplesinho que eu montei até agora. Né? Os outros estavam mais elaborados, mais bonitos. Mais a cara do carnaval, né? Mas esse aqui tá bonitinho também. Eu gostei bastante. Não é o meu preferido. Mas... Fica aí uma sugestão de look para o carnaval, gente. Fica bonitinho também. Eu acho que se eu colocasse aquela hot paint preta e uma saia de tule preta, ia ficar bem mais legal esse look. Mas eu não tenho a saia de tule aqui. Mas eu sei que tem na Riachuelo. Porque no outro vídeo que eu gravei, eu mostrei a saia de tule para vocês, lembram? Então fica a sugestão aí para vocês montarem o look com a saia de tule. Hoje a gente montou com shortinhos jeans. Gente, para que eu tô nojo. Olha que lindo esse look da Mulher Maravilha. Ai meu Deus, tô me achando Mulher Maravilha. Sério, ó. Tem até a capa aqui, tudo pão. Mulher Maravilha de cabelo cacheado. Quem é ela? Sou eu. Amei, sério. Dá para usar com as hot pants também. Mas eu coloquei com shortinho. Que é mais a minha vibe. No caso, esse look aqui eu usaria super, 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 super. Sem pensar, gente. Olha que lindo. Bem menininha de shorts, ó. Quanto tá esse shorts? Tá sem preço, tá? Você pode estar olhando o preço em outro lugar. Porque aqui não tá tendo. E o body da Mulher Maravilha tá R$59,90. Gente, esse look aqui é o mais que eu mais amei até agora. Eu super usaria, sério. Esse aqui é muito minha cara. Eu tô até descalço. Ô meu Deus. Mas tudo bem, ó. Esse aqui é o que eu mais gostei. Com shorts eu prefiro do que com hot pants. Acho que fica bem melhor. E combina mais com o meu estilo, né? Esse aqui é a minha cara. Esse aqui pode me chamar para a festa, para o bloquinho. Que eu vou com ele, ó. Esse aqui é bem lindo. Eu gostei muito, 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 muito. De todos. Esse aqui é o meu preferido. Preferido, ó. Ele é um body. Então vai até lá embaixo, ó. Tá vendo, gente? Você pode usar só o body. Pode usar com a hot pants. Pode usar com shorts. Pode usar com a saia de tulle. Nossa, tem muita opção com esses bodies. Só que é a mulher maravilha. Tô amando. Sério, amei. Esse é o meu preferido. Já falei, né? Mas é isso, gente. Bora para o próximo look. Porque esse aqui, se deixar, eu fico falando dele até amanhã, tá? Mas a gente não vai ficar, tá bom? Pronto. Chega. Gente, olha só. Mais uma opção de look aqui. Essa aqui ficou bem pelada, né? Não é minha cara. Ó. Tem a capa também. Esse aqui é um crop de eu usei com a hot pants. Mas assim, na vida real eu não usaria não. Por quê? Porque tá muito pelada. Muito pelada para a minha... Muito pelada para o meu estilo, entendeu? Então eu não usaria. Apesar da capa, eu poderia... Eu preferia que tivesse manga isso aqui, sabia, gente? Mas, enfim. Não usaria. Já está fora de cogitação. Mas resolvi mostrar para vocês. Tem a capa atrás. Ó. Para vocês verem. Do Batman também. Aí tem essa partezinha toda douradinha aqui, ó. Com a logo do Batman. O símbolo e tal, ó. E aí coloquei com a hot pants preta. Fica bacana? Fica bacana. Para quem gosta aí, né? De mostrar a barriga e tal. Eu não gosto. Então eu não usaria, tá? Mas mais uma opção de look aqui para vocês. Então é isso, meus amores. Vou finalizar o vídeo por aqui. Começamos com o Batman. Terminamos com o Batman, né? Um Batman diferente, mas... É Batman, ó. Estão vendo? Esse último look eu não usaria porque eu achei muito pelado. Como eu falei para vocês. Mostra muita barriga e tal. Eu, se tivesse aquela sainha de tule lá da outra loja... Da outra loja, não. Daqui da Riachuelo mesmo. No outro shopping eu usaria super. Então essas foram as opções de looks aí baseadas em super-heróis, né, gente? A gente só teve super-herói por aqui hoje, né? Todos os looks de super-heróis na Riachuelo, tá bom? Então foi um especial aí de fantasias de carnaval de super-herói com todos os looks de fast fashion. Que é o que eu estou me propondo a fazer nesses vídeos de carnaval, né? Estou indo em várias lojas de fast fashion, pegando lá as opções de looks de carnaval e mostrando para vocês, tá? E aí, em especial, esse foi só com looks de super-herói. A gente teve o Batman, Capitã América... Capitã América foi lá, mas é Capitã Marvel. Eu sou muito boa, né, gente? Gente, teve um lá que era parecido, assim, com a da Lerquina. A gente teve também Batman, Mulher Maravilha, né? O que mais? A gente teve dois de Batman, um de Mulher Maravilha, um de Lerquina e um de Capitã Marvel. Eu acho que foi isso, deu tudo certo, né? Então tivemos cinco looks aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo, clica no gostei pra mim. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque eu quero ver você mais vezes por aqui, tá bom? Obrigada pela companhia, meus amores. Beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau!